Oi meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vos vamos lá, B e C, tudo bem? Hoje nós estamos estudando filosofia. Que dia é hoje, Tia Joyce? Hoje é dia 15 do 9, 15 de setembro. Nós estamos hoje na metade do mês. Que coisa boa, não é? O mês já está na metade. Mas, significa que aqui está passando rápido e que brevemente a gente vai se ver. Se crer, já se crer, tem isso também. Quem é que já está tomando todos os cuidados necessários? Eu. Muito bem, nós devemos ter todos os cuidados necessários. Amores, hoje é terça-feira e como toda terça-feira, quem faz a folhida é a Tia Joyce, tá? Então, vamos lá. Fazendo a nossa folhida maravilhosa, vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Que é uma oração tão bonita, tão forte, tão poderosa que o Senhor nos ensinou. Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na nação, mas livra-nos do mal. Amém. Que coisa boa, não é? O Senhor sempre nos livra. O Senhor sempre dá aquilo que a gente precisa. E a gente deve ter sempre esse sentimento, tá? De gratidão. E a gratidão é um dos sentimentos mais bonitos, um dos sentimentos mais altos que a gente deve ter. Tá, meus amores? Hoje, na nossa aula de filosofia, nós vamos corrigir a tarefa passada, da aula passada, que estava na página 47 e que vocês deveriam ter copiado e respondido no caderno. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, imagine o que os personagens da história fizeram para ajudar o planeta e compartilhar suas ideias com a turma. Então, vamos lá. O que foi que os personagens fizeram? Logo na história, você vê os animais fazendo algumas ações, tá? E que ações são essas? Plantaram árvores, flores, promoveram amizade, leram mais. Mas aí, se você quisesse também, regaram as plantas, realizaram limpeza e tudo mais também estaria correto. É apenas uma sugestão de resposta, tá? Segunda, converse com seus colegas e seu professor. O que as crianças podem fazer para melhorar o mundo? Na sua opinião, o que as crianças podem fazer para melhorar o mundo? A tia Joice colocou aqui a resposta pessoal, porque cada criança ia falar aquilo que a sua imaginação permitisse, né? E a última, vocês e seus colegas se divertem juntos? Vocês e seus amigos se divertem muito juntos? A tia Joice colocou a resposta pessoal, mas com certeza sim, não é? Vocês e seus amigos se divertem juntos. E agora, a pergunta principal, como é que vocês se divertem juntos? Brincando, não é? Se divertindo, é rindo, é lendo, compartilhando. São ações boas que a gente faz para que a nossa amizade fique mais forte, fique mais firme e que também faz bem para a nossa saúde. Lembra da aula do passado de Ciências sobre o bem-estar social, que também nos promove saúde? Então, a partir das brincadeiras, a gente tanto fica bem mentalmente, fisicamente e socialmente, tá? As brincadeiras podem promover maravilhosas coisas na nossa vida, tá bom? Então, meus amores, hoje o conteúdo que nós vamos estudar é da página 48 e da página 49, tá? Se é assim, então, posso dizer que é e grandes pensadores. Hoje nós vamos estudar o pensador novo e a gente viu qual é o nome dele, quem será ele? Vamos lá. Então, vamos lá. Na página 48, vem falando sobre os cuidados que a gente deve ter com a natureza, que vocês já estudaram durante todo o segundo, terceiro bimédio, durante o mês de agosto e agora durante o mês de setembro. Então, vamos lá. Durante todo o mês de agosto e setembro, estamos estudando sobre o meio ambiente e ações que devemos praticar diariamente. Vocês já fizeram vídeo, já fizeram várias atividades e toda a aula a gente está comentando sobre essas atitudes, não é? Sobre essas ações. Quais são essas ações? Reciclar, economizar água, não desperdiçar alimentos, apagar as luzes ao sair do ambiente, também desligar os aparelhos, não é? Plantar uma árvore, não desperdiçar papel que vem das árvores, cuidar dos animais, da alimento, da água, da mão, da carinha e vacina também para aqueles animais de estimação, para aqueles animais que são silvestres, que vivem livres na natureza, o que a gente deve fazer, não poluiu o meio ambiente, por quê? Não poluindo, a gente está automaticamente cuidando deles, não é? Desligar aparelhos que não estão sendo usados e principalmente, se for sair de casa ou se for viajar, tira os aparelhos da tomada, por quê? Além de economizar energia, também para evitar acidentes domésticos, tá? E evitar usar embalagens plásticas, aquelas estafolas plásticas de supermercado, de lojas, não é? Que muitas vezes a gente não faz o descarte correto e como ela é muito fininha, não é? Muito leve, o que acontece? Ao vento mais fraco ela voa e vai parar em lugares que a gente nem imagina e também que demora muito tempo para se decompor, para desaparecer na natureza, não é? Quando ela não é descartada corretamente, ela vai acabar parando nos rios, nas florestas, e os animais acabam confundindo, faz o quê? Tenta se alimentar e pode vir fazer o quê? Pode vir até chegar a morte, pode até chegar a morte desses animais, porque a gente deve ver sempre o cuidado necessário. Cada um fazendo a sua parte, o planeta vai melhorando e a nossa saúde, o dia do nosso bem-estar agradece, tá bom? Nós também estudamos na aula passada sobre a importância das árvores, sobre ela permitir para nós um árvore mais saudável, um árvore melhorado e também que ela embeleza. A cidade de Jóis até deu o exemplo da escola, que é toda arbolizada, cheia de árvores, cheia de flores, que deixa a escola mais bonita e deixa a escola também mais agradável de se conviver, não é? Com a sombra, com o vento e a gente se sente tão bem. Eu sei que vocês adoram brincar debaixo das árvores, perto das flores, vocês se sentem maravilhosamente bem, não é verdade? Hoje também nós vamos estudar o Antoine Lavoisier. Quem é esse rapaz, esse Antoine Lavoisier? Está até aqui a foto dele nesse slide. Ele nasceu da França, ou seja, ele é um francês. Ele é formado em química, ele era um químico, ele estudava as composições químicas e tudo mais. E a frase dele mais conhecida é o quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Na natureza, as coisas não são desperdiçadas. Diferente de nós seres humanos, os animais fazem todo o seu papel, não é? E, mas é diferente da gente, a gente já desperdiça muito. E na natureza, a gente não pode estar desperdiçando essas coisas, tá? E devemos agir também, cuidando principalmente das águas, do ar e da terra. A gente deve ter, principalmente, não desperdiçar a água, não é? Que é um bem tão precioso que pode chegar a faltar. E que vocês sabem, não é? Que isso geraria vários problemas para toda a humanidade, se chegasse a acabar com as águas doces, águas limpas do planeta. Ah, tia Joyce, mas tem muita água salgada. Mas a gente já estudou, foi nas outras aulas de ciências, de filosofia, que se chegar a faltar água doce, não tem condições de a gente tomar água salgada. E para fazer todo o tratamento dessas águas salgadas, é muito caro. E vários países que são pobres não teriam essa condição, tá? E, meus amores, sobre isso, nós vamos fazer a atividade de casa, tá? Que está na página 48, na seção Se é Assim, Então. Então, vamos lá. Forme palavras, trocando os símbolos pelas letras correspondentes e descubra algumas atitudes que podemos tomar para zelar pela natureza. Aí tem algumas palavrinhas, tem quatro palavras, e vocês vão ter que descobrir que palavras são essas, fazendo a troca do símbolo pela letra, tá bom? As duas letras que tem é C e a letra R. Então, vocês vão formar palavras. Que palavras serão essas, tá bom? Então, vamos lá. Na seção Posso Dizer Que? Você vai ter que fazer o quê? Organize as palavras nas frases de acordo com os símbolos e descubra o que diz o texto. Aí, quais são as palavras? Cuidar, viver, natureza, retribuir, mãe, carinho, precisamos e atenção. Então, vocês vão ter que observar o símbolo que tem no meio do texto e vai fazer a troca do símbolo pela palavra. Então, vamos lá. Assim como devemos espaço de outras pessoas, devemos também espaço dar espaço. A espaço é como uma espaço. Que nos dá tudo do quê? Para devemos espaço, esse espaço, com muito cuidado e espaço. Então, esses espaços, vocês vão fazer a troca, tá? Do símbolo pela palavra e escrever esse texto. Esse texto que é bem legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá, meus amores? Então, a página para casa, somente a página 48. Faça com cuidado, faça com atenção. Não esqueçam de tirar foto para mandar para as professoras, tá bom? E fiquem com Deus e até a próxima aula de filosofia, se Deus quiser. Tchau! Tchau!